Servidores públicos federais vão poder tirar licença capacitação para fazer cursos conjugados com atividades voluntárias. A medida foi assinada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. E no Dia Nacional do Voluntariado, 4 toneladas de alimentos foram doadas a instituições beneficentes do Distrito Federal. A ação faz parte do programa Pátria Voluntária. Há dois anos, a enfermeira Regina dedica algumas horas por semana ao trabalho voluntário. Descobri que eles tinham muito mais a me oferecer do que eu mesma, né? Porque a gente se sente bem ajudando. Conversar e dar atenção. Há sete anos é assim que Maria Amélia desenvolve o trabalho voluntário. Você chega aqui, eles te recebem sempre com um sorriso. Quer dizer, para ser feliz não precisa de muito não, né? Pelo contrário, precisa de bem pouco. A Vila do Pequenino Jesus acolhe 67 pessoas, de crianças a idosos. Todos com deficiência física e algum grau de comprometimento neurológico. Para dar conta do trabalho, a instituição conta com 80 voluntários, que dão suporte da recreação ao acompanhamento médico. Nos funcionários a quantidade ainda é pouca. Então nossos voluntários vêm para ajudar a gente em diversas áreas, que é muito importante para a gente. Como parte das ações do Dia Nacional do Voluntariado, lembrado nesta quarta-feira, a instituição recebeu a doação de alimentos do Programa Pátria Voluntária, um programa nacional de incentivo ao voluntariado, vinculado ao Ministério da Cidadania, e que tem a primeira-dama Michele Bolsonaro como presidente do Conselho. Ao todo, foram doadas quatro toneladas de alimentos para dez instituições sociais do Distrito Federal. Na vila do Pequenino Jesus, as doações foram entregues pela primeira-dama. Eu creio que a partir do momento que você abraça a causa, que você ajuda o próximo, quem se beneficia é você.